O cartão vermelho vai para quem não reconhece a força do futebol nordestino. Mesmo evoluindo, mesmo crescendo, mesmo historicamente tendo menos oportunidades, muitas vezes a gente tem que ver, e o Oswaldo até falava comigo recentemente, o Oswaldo que foi seleção brasileira, né? Está no Vitória. Está no Vitória. O Oswaldo dizia, olha, eu digo para você, eu jogava no Ceará antes de ir para o São Paulo, mais do que eu jogava no São Paulo. Mas eu só fui para a seleção brasileira porque eu fui para o São Paulo. Ele dizendo que jogou mais no Ceará do que no São Paulo. Quer dizer, o reconhecimento do cartão vermelho vai para quem não reconhece a força do futebol nordestino, só não nesse sentido, não apenas nesse sentido, mas de quem menospreza, de quem trata o futebol nordestino como se fosse um futebol menor. E o futebol nordestino tem muita força, são torcidas gigantes, clubes gigantes, e que merece sempre muito respeito, reverência, mas... E não ser tratado como zebra quando conseguir uma coisa boa, né? Sim, é verdade. Então, vamos lá. E aí E aí